Oi gente, hoje eu venho passando com a receita desse sabão lindo, é um sabão de limão com laranja e álcool, tá? Então é um sabão cítrico maravilhoso, limpa muito, espuma muito, espero que vocês gostem do resultado, tá bom? Então como que eu fiz? Vou mostrar pra vocês o passo a passo. Eu tenho 200 ml de suco de limão e laranja, né? Eu coloquei na descrição só limão, mas eu misturei limão com laranja, tá? Por isso que ele ficou bem grossinho assim, e aí deixei na geladeira até ele ficar bem gelado, tá? E aí nesse suco eu vou dissolver a soda, são 140 gramas de soda cáustica 99, tá? Então mistura bem a soda, que dá uma boa mexida na soda e deixa distante, tá? Saindo todos os gases, todos os vapores, tá bom? Então eu dei uma boa mexida pra não grudar no fundo e aí reservei lá no cantinho, tá bom? Aqui o meu óleo, eu tenho 1 litro de óleo, eu tô fazendo com óleo reciclado, mas pode ser o óleo novo também, tá? Então eu tô aproveitando aqui meu óleo. E aí vou colocar a soda dissolvida no suco de limão, tá? Então coloquei na bacia 1 litro de óleo e acrescentei a soda já totalmente dissolvida no suco. Mexi bastante. Aqui eu tenho 2 colheres de bórax, eu dissolvi em um pouquinho de água. Se você não tiver o bórax, pode ser a barrilha, pode ser o sal, tá bom? Ou se não quiser colocar também, não tem problema, dá certo do mesmo jeito. Eu coloquei 2 colheres de bórax. Continuo mexendo, sem parar de mexer eu vou acrescentando o meu álcool, tá? São 250 ml de álcool. Eu indico usar o álcool acima de 70. Então pode ser o de mercado, mas de 70 em diante, tá bom? Pra ele ficar bem glicerinado, fica bem bonito, tá? Agora eu tô acrescentando o açúcar sem parar de mexer. Quem quiser fazer aquela calda, pode fazer a calda, mas eu não fiz. Coloquei o açúcar assim mesmo e mexi bastante, tá? Não ficou nada no fundo da bacia. Então é só mexer bem até dar o ponto, tá? Vou mostrar pra vocês certinho como que é o ponto. Então eu mexi bastante, tá gente? Mais ou menos uns 5, 10 minutos. Mexi bem. Se vocês quiserem usar o mixer, a batedeira, pode usar. Só que pode ser que ele não fique depois tão transparente, tá bom? Então eu mexi bastante. Ó, ele já tá pingando, tá vendo? Tá no ponto que tá pingando. Essa é a consistência exata. Então chegou nessa consistência, eu já coloco na forma. E aí vou deixar descansar até firmar e ficar no ponto de corte, tá? O meu levou 48 horas pra ficar no ponto de corte, tá? Pode ser que seja devido à mistura do limão com a laranja, né? Fica bem ácido. Então demorou um pouquinho mais, tá? Mas é só aguardar, gente, que ele vai firmar, tá? Deixa lá, a hora que ele estiver firminho assim, que vocês verem que dá pra soltar da forma e cortar. Pronto, tá? Pode ser que demore um pouquinho mais, um pouco menos que o meu. Mas vai dar certo, tá bom? Então ficou super bonito. Eu adorei o resultado desse sabão. Eu achei que ficou super bonito o resultado. Ele tá bem firminho, mas ele vai secar mais, né? Dá pra ver que por dentro, ó, ele tá bem úmido ainda. Mas eu gosto de sabão, eu gosto de sabão de álcool quando ele fica justamente assim, tá? Então esse foi o resultado. Espero que vocês façam, que tenham gostado. Eu vou deixar curar por mais alguns dias e depois eu volto com algumas receitas a partir desse sabão, tá? Então se você tiver limão, laranja, né? Casca de limão, de laranja. Bate, faz aquele suco e faz esse sabão maravilhoso que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beijos, até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Obrigado.